Este é o fone Real Fit F2 Pro e este o fone Lenovo LP40 Pro. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Compreendem nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou falar qual desses modelos eu achei melhor. Este é o fone Real Fit F2 Pro. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case, ele tem conector USB-C para carregar a case. Já este é o fone Lenovo LP40 Pro. Ele também tem conector USB-C para carregar a case, eu também achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Olha a diferença dos fones. Os fones, o modelo Lenovo LP40 Pro, o Touch, é aqui e o modelo Real Fit F2 Pro, o Touch, é aqui. São esses alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth, o fone Real Fit F2 Pro tem Bluetooth 5.4. Já o fone Lenovo LP40 Pro conta com Bluetooth 5.1. A qualidade do Bluetooth deste fone eu achei melhor. Caso você queira saber mais detalhes, veja também o teste de distância no review completo desses modelos. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Real Fit F2 Pro, fone do lado direito. E este o fone Lenovo LP40 Pro, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram fixos. Posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença entre eles. Eu achei que o modelo Lenovo LP40 Pro não abafa muito o som. Este fone abafa um pouco mais o som. Ele tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei simples pelos testes que eu fiz. Não gostei muito do cancelamento de ruído ativo deste fone. E eu achei o fone Lenovo LP40 Pro mais confortável no ouvido em comparação com este modelo. Já sobre a bateria, o fone Real Fit F2 Pro, você consegue escutar até 4 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 300 mAh de bateria. Já o fone Lenovo LP40 Pro, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Agora este som que você está escutando aí, são dos fones Real Fit F2 Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou aqui no estúdio, o computador está ligado. E estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este áudio que você está escutando aí, são dos fones Lenovo LP40 Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado e este é o teste de microfone deste fone. Sobre a qualidade de som, o fone Real Fit F2, eu achei que conta com bons agudos, tem um pouco de grave. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto. Mas eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Já o fone Lenovo LP40 Pro, eu achei que tem um volume alto, conta com bons agudos, mas não tem muitos graves. A qualidade de som deste fone eu achei melhor, mas o volume deste fone eu achei mais alto. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay destes modelos. Música 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 Agora o teste em games, abri o Pumpt e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Música Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Música E agora o teste de delay em games, abri o Pumpt e vamos lá. Música E agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. E olha o smartphone que chegou aqui, lançamento da marca, o modelo Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Achei muito top este modelo, um smartphone de grande qualidade. Eu vou mostrar o unboxing e o review completo neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. O fone Real Fit F2 Pro, eu achei que tem mais graves, achei a qualidade do som deste fone um pouco melhor. Ele conta com Bluetooth 5.4. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Já o fone Lenovo LP40 Pro, eu também achei bom o material da case, o material dos fones. Eu achei bom o touch deste modelo, funciona bem. A autonomia da bateria do fone eu também achei melhor. Mas entre estes dois fones, eu escolheria o fone Real Fit F2 Pro. Eu achei a qualidade de som melhor. E ele também conta com o aplicativo, mas o cancelamento de ruído ativo deste fone, eu achei simples. O modelo Lenovo LP40 Pro, eu também achei bom. O custo-benefício deste fone, no momento que eu estou gravando este vídeo. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.